Olá, amigos da dança, sejam bem-vindos ao podcast Dança Brasil, terceira temporada. Eu sou o Ivan Grande e eu sou a Carolina Grande e nós somos da revista Dança Brasil. Hoje nós temos a famosa Yasmin. Oi, gente. Todo mundo conhece. Gente, eu não posso falar o seu sobrenome. Ah, é bom que todo mundo já descobre com fala, porque todo mundo tem o mesmo discurso. É, fala Yasmin Schesling. Schesling. Tem que encher a boca pra falar. Schesling. 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 É alemão. Alemão. Mas a sua família é alemã? Não. Não tenho uma descendência. O avô, o pai da minha mãe, viu esse sobrenome em algum lugar, achou incrível. Falou, vou colocar na minha filha como nome composto. E aí depois passou a ser sobrenome. A gente é, tipo, segunda linhagem. Que legal. Criativo, criativo. É sobre isso, gente. Você criado o nome de famosa. A famosa lá. E aí, Yasmin, conta pra mim sobre a sua trajetória. O comecinho lá. Bom, eu conheci o balé, eu me interessei pela dança aos sete anos. As pessoas sempre me perguntam, ah, quando? Como você se apaixonou? E eu digo que na verdade a oportunidade veio primeiro e depois veio a paixão. E aí por isso que eu bato tanto na tecla. Muitas vezes, tipo, projetos sociais, busquei iniciativas. Porque eu conheci a dança através de um projeto social. E aí depois que eu passei a conhecer, eu me apaixonei. Fiz a primeira alfa, meu Deus, quero isso pra minha vida. Vai ser minha personalidade todos os próximos 30 anos. E aí depois que eu entrei nesse projeto social, como era de fundo social mesmo, o projeto não se manteve por muito tempo. E quando o projeto foi encerrar, a professora chamou minha mãe e falou, vamos tentar conseguir uma bolsa pra ela na escola de dança. Que cidade é essa daqui? Franca, eu sou de Franca, interior de São Salmo, perto de Ribeirão. Perto de Ribeirão. Isso. E aí a gente conseguiu uma bolsa pra mim através do Instituto Pro Criança na minha cidade, numa escola de dança que se chama Balé Carla Pacheco. E aí eu comecei lá e lá é uma escola de formação. Então eu pude fazer a formação do curso técnico em dança. Fiquei lá até os 20 anos praticamente. Fiz todo o curso técnico. Até ontem. Com essa cara, que 20 anos. Foi ontem. Fiz que eu tenho 27, mas eu não me engano. Foi ontem. 20 anos, é? Sim, sim. Ah, quer me enganar. Mas onde que veio essa paixão? Onde iniciou? Tipo assim, vou seguir carreira de baileira, vou seguir carreira de clonha, sou de dança. Então, as coisas foram meio que acontecendo. Eu comecei no balé, aí quando eu fui pra escola de dança, aí eu falei, é isso mesmo. E aí eu era aquela criança que tomava a frente, assim. Então eu sempre tava na coreografia dos bebês com a minha mamãe. Leão, certeza, gente. Puxando as filas. Tem irmã, irmão? Eu tenho um irmão mais velho. Ele é 5 anos mais velho. A princesinha da casa é você? Eu sou a princesinha da casa. Ah, sim. Então, eu tenho dois até. E ele é mais velho, menino, né? Então tá. Tudo pra ela. Tudo pra ela, é. E sua mãe deve ter adorado que você seguiu ainda dança, né? Sim, ela amou. E foi ela que foi atrás mesmo, assim, de conseguir a bolsa e tal. Então, hoje ela olha pra trás e fala, que bom que eu bati na tecla de tipo, vamos insistir. Eu era uma criança muito tímida, assim, sabe? Você é tímida. Mentira. Mentira. Tô achando que a raiz dela tá crescendo cada dia mais. Primeiro pela idade, agora tímida. É, eu juro que eu era, gente. Eu era bem tímida. Eu era aquela criança que nem conversava, sabe? E aí, eu fui me descobrindo, assim. Então, você teve esses pontos positivos também da sua personalidade de ajudar. Tá vendo, gente? Não é só físico. Não é. E aí, depois, quando eu tava nessa escola particular, eu já fazia esse papel de estar sempre com as pequenininhas ali. E aí, a professora foi notando. Ah, leva um jeitinho aqui. E aí, quando eu fui, cheguei na idade de tipo 14, 15 anos, eu gostava muito. Eu era fissurada. Saia da escola, ia direto, passava tarde toda. Mas eu nunca tentei seguir carreira profissional. Nunca foi um foco, porque eu já sabia que eu queria ser professora. Quero ser professora. Sempre gostei muito de criança, sempre gostei muito de ensinar. E aí, eu comecei a fazer estágio com 15 anos. E com 16, eu comecei a dar aula já, que eu já tava fazendo um curso técnico. E aí, eu não parei mais. E aí, eu dou aula até hoje. E você começou a dar aula, foi pelas vivências que você teve, que te interessou? Ou foi, tipo assim, ó, dá aula no meu lugar? Então! E aí, ficou, ó, você me gosta disso? Eu comecei fazendo estágio, né? Porque como eu era uma aluna que era muito interessada dentro da escola, tinha uma turma que tinha muitos alunos. Aí, falou, vamos colocar ela pra estagiar, porque leva a gente pra professora. Então, foi uma coisa que nem eu tinha notado ainda. E que, tipo, foram me direcionando, sabe? Legal! É, muito legal. E aí, você criou um método seu. Hoje em dia, você usa o método de alguém. Então, eu, geralmente, nas minhas aulas, eu sou formada no método da Royal. Eu uso o método da Royal. Mas, quando eu vou dar aula de Baby Class, aí, geralmente, eu dou uma mistelada, assim. Então, são muitos anos de experiência. Eu gosto muito dessa parte do Baby Class. Tanto que eu tenho até um quadro, que é os relatos de Baby Class. Nós é a vamos, né, galera? As peripécias das crianças que saem na sala de aula. E eu era uma professora muito rígida, assim, quando eu comecei. Eu era mais novinha, né? 16 anos, é outra criança também, né? Então, eu era bem imatura nesse sentido. Eu achava que tinha que ser aquela rigidez, aquela coisa. E, para as crianças, não é tão interessante, né? Então, tipo, eu sentia que elas faziam mais por um receio do que por um respeito ou por uma vontade. E aí, eu fui percebendo que eu queria desenvolver essa vontade nelas. E aí, aos poucos, eu fui desenvolvendo, estudando bastante. Eu passei a estudar psicologia, não como curso superior, mas, tipo assim, passei a estudar um pouco de psicomotricidade, psicologia, comecei a estudar um pouco dessa psicologia. Claro, tudo é estudo. A graduação é uma consequência, mas você se aprofunda naquele tema, você tem um conhecimento, o conhecimento está nos livros. Exato. Exatamente. E aí, como eu tinha muito contato com a escola de educação infantil, eu pedia muito conselho para as pedagogas dentro da escola, sabe? E aí, acabou que eu fui me interessar bastante. Isso lá em Franca? Lá em Franca. E aí, lá, as escolas de educação infantil particulares, tem balé como atividade extra. Sim, sim. Então, aí eu trabalhava nessas escolas, em escolas. de dança. E aí, eu fui traçando esse caminho, assim. Eu falo que foi muito fluido, foi muito gostoso, sabe? E aconteceu a mesma coisa com a produção de conteúdo. Porque eu trabalhava muito, dava aula em muitas escolas. Eu sou formada em nutrição também, então eu estava atuando como nutricionista também. Também nessa área de alimentação escolar infantil. E aí, veio a pandemia. E aí, tipo, parou tudo. Tudo, tudo, tudo. E como eu era terceirizada em tudo, tipo, a minha vida parou. E aí, foi lá, vou gravar um videozinho aqui em casa, de balé. Mas acabou. Me encontrei novamente nesse momento que foi tão difícil, né? Que foi a pandemia. Pelo menos eu tive a oportunidade de conhecer um novo aspecto da Yasmin, né? E aí, eu passei a criar conteúdo e as coisas foram fluindo de um jeito muito gostoso. Mais uma vez. Sou muito grata. E aí, hoje eu estou aqui pela primeira vez para a gente fazer a nossa Joinville. E é um sonho que eu tinha de anos. Nunca tinha tido a oportunidade de realizar. E graças ao meu trabalho na internet, eu pude vir esse ano, sabe? Então, fiquei muito, muito feliz. Seja bem-vinda, né? Então, obrigada. E você, hoje em dia, você sabe o potencial que você tem nas redes. O quanto que as pessoas são influenciadas até por comentários, por vídeos, por posts. Quando que foi o momento que você falou assim, cara, eu sou a Yasmin. Tipo assim, que caiu a ficha. Meu Deus, eu não posso falar bestia! É, eu acho que foi a primeira vez que me pararam pessoalmente. Porque, tipo assim, era um domingo. Eu estava no shopping da minha cidade e me pararam. E aí, eu tipo, o que está acontecendo, sabe? Como assim impacta as pessoas? Porque na internet, às vezes, eu sinto um pouco de falta dessa concretização. É um pouco estranho, fica meio afastado. E aí, quando a gente encontra as pessoas, igual aqui, estou encontrando um monte de gente. É insano, sabe? Ver que a gente realmente impacta as pessoas, agir as pessoas. Eu tenho recebido muitos comentários muito positivos, o que me deixa muito feliz. Porque a jornada na internet, ela é meio sinuosa. E aí, às vezes, a gente fica se questionando, tipo, o que eu quero passar? O que eu estou fazendo? Quais são meus princípios? Até onde eu posso ir? O que eu devo falar? Como eu devo falar? O que eu quero passar? Qual é a mensagem? Qual é o legado? E aí, às vezes, é meio confuso. Então, quando a gente tem essa coisa um pouco mais concreta, acho que foi aí o momento de, tipo, cara, ok, está acontecendo, sabe? Porque o meu objetivo, quando eu comecei a criar conteúdo, nunca foi, tipo, crescer muito e ser super conhecida. Era, tipo, ah, eu quero... Eu sempre falei, inclusive, para o meu namorado, que eu queria que as pessoas ouvissem o que eu tenho para dizer, principalmente sobre o mundo da dança. Porque eu passei por tantas experiências, experiências muito boas, experiências muito ruins, e eu quero fazer diferente, principalmente como professora, sabe? Então, eu quero proporcionar para os meus alunos coisas boas e eu falo muito que eu quero que as pessoas que vêm depois de mim, eu espero que não precisem passar pelo que eu tive que passar. Então, por isso que a gente tem, inclusive, o podcast, eu e a Luco hoje, para falar bastante sobre essas questões do mundo da dança, para a gente poder abrir os olhos das pessoas, sabe? Eu sempre quis falar muito sobre esses assuntos que, muitas vezes, ficam meio apagadinhos. E ajuda muito, né? E a sua base é lá em Franca, ainda? Eu ainda estou em Franca, sim. Mas você dá aula em alguma escola ou você abre uma escola? Dou aula. Eu dou aula no WF Studio. Aí, agora, também estou dando aula de baleia adulto iniciante, que também é uma jornada que está sendo muito legal. É bem, bem diferente. Muito diferente. Totalmente diferente. É o posto de verificais, né? É o posto. Claro. E é super divertido, é muito gostoso. Gosto bastante de poder visualizar de pertinho as pessoas realizando esse sonho que, às vezes, está escondido, né? Dou aula de baleia adulto iniciante, dou aula de jazz, dou aula de baleia inter, dou aula de baleia infantil. Então, estou trabalhando bastante e produzindo conteúdo, né? E o que fez você, tipo assim, a gente sabe que nas redes sociais as pessoas só mostram o lado bom da vida, né? O que fez você ter a coragem de mostrar as suas fraquezas e falar assim, meu, e as pessoas se identificarem, porque falam assim, meu, isso não acontece só comigo? Exatamente. Não sei se você vai cair no palco? Não é só a minha sapatilha, que boa! O que fez você ter essa coragem? Porque muita gente não consegue. Não consegue, é. Eu confesso que no começo foi um pouco difícil, assim. Eu fui primeiro postando, eu queria muito, porque eu sentia que eu precisava dessa referência e eu não encontrava. Então, tipo assim, cara, eu vejo às vezes a pessoa, sei lá, está postando maravilhosa. E eu sei que lá no fundo é um caos, sabe? Às vezes está numa competição, está postando só aquela parte bonitinha ali e não posta a marcação de palco, porque é todo mundo se batendo, todo aquele caos. E, tipo, essa é a parte que faz da coisa tão genuína, faz parte do balé de verdade. Ó, estou enriviada. E aí eu falei, cara, eu busco isso e eu não encontro. Então eu me sentia meio sozinha, sabe? Meio desajustada. E eu falei, eu não quero que as pessoas que passam pelas mesmas coisas que eu e têm as mesmas questões com a dança que eu, se sintam dessa forma. Então eu vou começar a mostrar. Só que aí no começo eu mostrava, mesmo com vergonha, mesmo com medo. E aí depois, conforme eu ia postando, que foi passando a sensação. E os seus haters, tem bastante? Ai, tem uns, tem uns, tem uns. É, eles ficam te acompanhando, né? São seguidores, haters que ficam ali. Todos nós temos. Todos nós temos, né? Assim, eu tento... Orbitando ali. É que quanto menos a gente é famoso, né? Menos as pessoas têm acesso, a gente sabe menos. Exato. Depois quando a gente se expõe, fica explícito. Nós temos os haters fiéis. Eu tenho o hater fiel. Fiel, o cara assiste mais do que meu... E não falha um, né? Não falha um. Eles são haters fiéis. Não tem lá pra você? Acontece, gente. Nossa, eu confesso que as primeiras vezes assim eu fiquei, tipo, totalmente em choque. Tipo, o que isso tá acontecendo? Hoje em dia depende muito do comentário. Às vezes eu dou uma resposta engraçadinha, mas na maioria das vezes eu só excluo. E aí às vezes eu realmente fico muito brava. Aí eu ponho a boca no trabalho, mas gente, pelo amor de Deus, vocês estão passando... É, eu queria aqui no festival, né? Eu vi um comentário no ao vivo. À noite de abertura. Eu tenho aqui no YouTube e tá aberto ali o chat pras pessoas falarem. Uma pessoa famosa, Carolina, famosa, postou lá assim, tá tudo lindo. Menos a faixa do linoleo não tá muito centralizada. Quer dizer, cara... Nossa. Cara. Querida. É. Cara. São 10 metros de pouco? Não. Nossa. O cara se ateve num detalhe. Então... Mas eu pensei, mas será que isso incomodou ele, né? Nossa, tem tanta coisa boa pra olhar. É, não, se incomodou que a faixa não tava centralizada do linoleo. E linoleo é uma coisa que a gente... Eu sou o doutor linoleo, enfim. Eu falei assim, cara, acho que o cara não sabe muito bem o que tá falando. Porque às vezes o linoleo tá centralizado, mas o cenário todo tá... Os coxias dão... Enfim, mas um cara famoso, esclarecido, virou hater. Aí eu falei assim, ah, para agora. Eu só nem repliquei ali, porque também não é meu o espaço. Mas eu falei, ah, para um pouco, né? Hater é hater, não é não? É. Não tem muito... Um abraço pra vocês. Eu adoro. Eu gosto de hater. Sabe por quê? Incentiva a gente. É, realmente. Eu acho que essa cultura do ódio que acontece na internet, assim, reflete muito o que a gente passa realmente na vida. Não, claro. Mas também ninguém... Você não pode ser amado pelo planeta inteiro. Exatamente. Exatamente. Não dá pra casar todo mundo. Não, não dá, nem Jesus Cristo agora. Exato. Então eu tento seguir pelos meus, assim, sabe? Pelos que realmente se importam com o conteúdo, pelos que se serem acolhidos pelo conteúdo. O objetivo é acolher. Tem gente que não quer ser acolhido, tem gente que não precisa ser acolhido. Só quer tacar pé, deixa tacar. Eu tô aí, acho lindo. E eu tento levar isso muito pra minha vida. Eu sou uma pessoa bem pessimista, confesso. Eu tenho muita dificuldade. E aí, essa situação do meu pé estar quebrado foi uma coisa que me obrigou a, tipo assim, olhar a coisa com outro olhar mais otimista mesmo. Porque eu pensei em não vir pro festival, por exemplo. Porque tava tudo organizado. Eu passei pro palco aberto. Ia fazer um monte de curso e aí eu quebrei o pé. Eu tipo, ai, não vou. É mesmo? Tô com o pé quebrado. Ai, meu Deus. Tá com a botinha. Tô com a botinha. Tô com a botinha, não. Não dá tempo pra fazer um developer aqui. Mas e aí, como é que é? Tropicô aonde? Você correu na banana? Como é a história? Tem história? O que que é isso aqui? Eu fui participar do quarto encontro de jazz dance em Ribeirão Preto, inclusive. E aí, agora eu tô numa cia de jazz contemporânea. Tem balé também, mas o nosso foco é o jazz. E aí a gente foi participar pra ter o trabalho avaliado. Foi um dia cheio de workshop, aquela coisa maravilhosa. Aulas incríveis. Legal, intenso, tal, tal, né? Eu tava super feliz, né? Nossa, agora eu tô muito jazzera agora. Uau, é, lá, é. Aí a gente foi dançar à noite. Foi aquela vez, o que que sabe quando você dança? Você fala assim, cara, eu não errei nada. Saiu tudo perfeito do jeitinho que eu queria. Eu tava com essa sensação. E aí a gente descia da escada, passava pela frente e subia pra agradecer. Era o final da coreografia. E aí no que eu fui descer a escada, tava escuro. E aí, tipo, eu achei que tinha acabado o degrau e tinha mais um. Então eu fiz em falso, fui direto pro chão. Aí eu torci o pé e caí em cima do pé. Sim. Aí uma amiga que tava atrás de mim, me catou, levantou. Eu segui andando, subi no palco, agradeci. Fiz reverence com o pé quebrado. Sei saber que tava quebrado. E saí. Aí a hora que eu saí, eu já dei ter assim, socorro. É, tipo um ligamento, alguma coisa? Eu quebrei o quinto metatércio. É, tá quebradinho aqui. Vem separadinho, mas é necessário. Mas isso se refaz, né? É, eu acho que a vida é meio assim, né? As coisas acontecem do jeito que... Do nada. É, e eu tenho em mente que todo planejamento que a gente faz, alguma coisa vai fugir do plano. Então, tipo, a gente tem que tentar tirar o melhor das situações. E aí eu sinto que às vezes essa cultura do ódio na internet está totalmente relacionada a tirar o pior das situações, sabe? Claro, com certeza. Seguir pro outro caminho, sabe? Ainda bem que você tem essa visão e essa entrada nessa premissa. Sim. Ah, é ótimo. Vamos usar a parte que os seguidores gostam, né? É, verdade. Só não faz pergunta de hater, tá? Não, eles são dos seguidores. Não, só seguidores, né? Vamos fazer as perguntas dos seguidores que fizeram pra Yas. Vamos lá, Yas. A primeira pergunta é... Por que você escolheu a Lu e o que fez vocês se unirem? E quando? A Lu corte. Cara, a gente tinha o contato de produzir conteúdo pro mesmo nicho, né? Aí a gente acabou se aproximando e aí uma vez ela me convidou pro podcast, quando ainda era só ela de apresentadora. Ela me convidou pra participar de um episódio que a gente estava falando sobre Baby Class. E aí a gente se deu muito bem logo de cara. E aí ela me convidou, falou, vamos tentar fazer juntas e tal. E é muito engraçado porque nós somos muito opostas. A Lu é mais docinha, mais bonitinha, fofinha. Sim, é tudo no rosa. Eu sou um pouco mais puxada, assim. Mais acelerada, né? É, exato. Então, a hora que a gente tentou gravar o primeiro, eu falei, cara, é pra vida isso aqui. E aí a gente foi se aproximando como amigas também, sabe? E aí a primeira vez que a gente se encontrou foi aqui no festival. E tem vídeo desse momento, tá? No meu Instagram. Porque a hora que a gente se encontrou, a gente ficou maluca, assim, uma com a outra. Porque é até estranho, tipo, tá convivendo há tanto tempo no virtual, sabe? Tudo uma da outra, conversa bastante, discute assuntos pesados, assuntos suaves, conversa sobre a vida e aí a pessoa que você conversou tanto tempo você encontra pessoalmente. É aquela coisa meio tipo, você tá vendo. Virou a irmã. A irmã. Isso. E aí eu sinto que a gente se complementa porque a gente é muito diferente. E aí uma complementa a outra. E em yang, é que eu falei ontem pro Zeca. Vamos lá, Yaza, segunda. Então, os seguidores querem saber um perrengue chique que você passou, que você não contou ainda. Nossa, eu exploro muita coisa. Perrengue chique, pô. Perrengue chique. Perrengue chique que eu passei aqui em Joinville, eu expus, que foi. Eu sou de Franca, né, e lá, tipo, não faz frio antes. Cancelou o frio, não faz frio. E aí, chegou aqui... Você veio outro verão. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu fui colocar a roupa que eu tinha separado pra vir pra feira no primeiro dia, e aí eu peguei o secador e fiquei passando assim na roupa, pra roupa. Mas isso eu até mostrei. Um perrengue chique que eu não mostrei, gente, não sei. É um livro aberto. É um livro aberto da vida dela, galera. Eu gosto de mostrar o luxo e a tristeza também, né? Eu gosto de mostrar um pouquinho de cada coisa, pra equilibrar, fazer um equilíbrio. Sobido. E a última pergunta é, qual sua prospecção agora, quais são os seus sonhos no mundo da dança? Cara, eu quero muito, 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 muito seguir firme no propósito de falar, mostrar pras pessoas numa escala menor, pros meus alunos, que estão ali comigo no dia a dia, numa escala maior, com a criação de conteúdo na internet, que dá pra fazer diferente. A gente não precisa, a gente não precisa seguir com o balé sendo da forma que ele sempre foi, não é porque uma coisa sempre foi dessa forma que ela precisa continuar sendo sempre assim. O balé exige disciplina, o balé exige comprometimento. Eu acredito muito nisso, eu copo muito isso dos meus alunos, mas eu acho que tem espaço pra gente acolher as pessoas. Eu acho que dá pra dançar balé e ser feliz, e dá pra dançar balé pra ser feliz. Então eu bato muito na técnica, que dá pra fazer diferente, dá pra gente ensinar pros nossos alunos com acolhimento, com amor, sabe? Eu acho que existem momentos e momentos, e eu quero muito seguir firme nesse propósito de tentar fazer diferente. Porque tem coisas que a gente viu e cresceu ouvindo, que a gente precisa parar de reproduzir, porque a gente tá em 2024. Então eu acho que é o momento de mudar, e eu quero seguir firme nesse propósito, independente de hater, independente das coisas que vão acontecendo. Eu quero me seguir firme nesse propósito de tentar fazer diferente, sabe? Bom, gente, eu sei que tem mil perguntas que vocês gostariam de fazer, a gente recebeu nos e-mails, mas a gente tem um tempo curto, né? A gente quer ter o dia inteiro pra fazer, mas tenha certeza que ela vai estar respondendo todos no PV dela, se quiser conversar, comentários. Porque ela é super acessível, tá, gente? É acessível, pode mandar, pode mandar, pode mandar. E se me encontrar aqui no festival, pode parar pra tirar foto também. Viu? Estou à disposição, galera. Estou aqui pra vocês. Quer fazer as almas? Vamos lá. E o que é a dança pra você? Nossa, que pergunta difícil. Eu preciso falar que a dança, pra mim, é a sensação de presença. Eu sou uma pessoa bem acelerada, uma pessoa bem ansiosa, e a dança pra mim é um presente. Porque quando eu tô dançando, eu acho que é o momento que eu mais me sinto presente, fisicamente, mentalmente, psicologicamente, 100% presente, sabe? E aí, eu acho que a dança é o jeito mais bonito da gente tentar adriblar a efabilidade do tempo, assim, sabe? Claro. Tipo, tudo vai passar. A dança é uma coisa que ela vai... Transcender. É, ela vai perdurar, exato. Então, a dança pra mim é isso. A dança pra mim é um presente, porque eu me sinto totalmente presente quando eu tô dançando. Ah, que lindo! Muito obrigado. Eu quero agradecer a sua presença aqui, a sua disposição de tempo que tá correndo aqui durante o evento. E quem gostou, compartilha, curte. Clique em gostei. Não esquece de se inscrever no canal. E o caderno é essa também. É isso. Nós temos podcast lá também. Então, toda a informação da dança é útil. Exatamente. Amamos conhecer a sua história. Gente, muito obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês. Amamos muito te receber. E obrigado por você arrumar esse tempinho. É, corrida. Faz questão, gente. Muito obrigada. E é isso. Essa é a Revista Dança Brasil, entregando informação de dança pra você na sua mão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.